Eu tenho a foto do José Nildo dos Santos. A família pede ajuda para tentar encontrá-lo. José Nildo é servente de pedreiro, está desaparecido. Ele é de sertãozinho e tem problemas com bebida, viu? A repórter Ludmila Osório preparou uma reportagem sobre esse caso. Vamos ver se consegue ajudar a gente. Vamos lá. Ana Paula diz que não vê o primo há mais de um ano. O servente de pedreiro, José Nildo dos Santos, é de sertãozinho, mas estava morando em Ribeirão Preto quando desapareceu. Ele estava morando sozinho, porque tinha se separado da esposa, eu acho que ele estava morando sozinho lá. E ele aparecia lá na casa do meu tio, com os pais dele. Sempre alterado, né? Bebia, porque ele bebe bastante. E aí, uma discussão de lá, veio para cá, para Ribeirão, e de lá para cá ele subiu. A prima conta que José Nildo nunca tinha ficado tanto tempo sem dar notícias. Ele ficava assim uns 10, 15 dias, sumido, né? Voltava sempre, mas aí depois, dessa vez, vai fazer quase um ano já. No ano passado, o pai de José Nildo teve um problema de saúde. Ele teve um AVC, né? Aí desse AVC, aí teve, acho que infarto também. Aí agora está acamadão, não reage nada, tem que usar fralda. Mostra a foto do filho para ele, ele sai lágrimas dos olhos, né? Ele chora, então ela sente que ele quer ver o filho. A mãe de José Nildo também adoeceu. A mãe chora, pergunta pelo filho, pergunta se alguém viu o filho, por que ele não vai lá visitar ela. Então, a preocupação mais das irmãs também é que se algo de ruim aconteceu e ninguém está sabendo. Ana Paula pede ajuda para encontrar o primo. É um apelo se alguém viu ou entrar em contato, né? E até coloquei também no Face e tudo, mas também não tive resposta, né? E para ajudar e até agora nada. Bom, vamos lá, colocando a imagem dele no ar, pela nossa audiência, vamos ver se a gente consegue ter alguma informação. Se souber o paradeiro do José Nildo, é só entrar em contato pelo telefone que aparece no vídeo. 16-98-874-3368. Só que, por favor, viu gente, quem tiver realmente uma informação, fala com a prima dele, a Ana Paula. A Ana Paula vai poder atender as ligações aí, se você tiver qualquer coisa, mesmo que for parecido. Ah, eu acho que eu vi, eu acho que eu encontrei, mas tenta dar uma riqueza de detalhes para poder colaborar com a família, né? Espero que ele consiga ser encontrado.